Olá, sejam bem-vindos ao Culturando, hoje estamos no Orfeão do Porto para a apresentação deste livro que tenho na minha mão, Não Te Cales Vós, de Carlos Lacerda. Vamos tentar falar com Virgílio Gonçalves, que organizou todo este evento e que tem certamente muito para nos contar. E comigo eu já tenho o Virgílio Gonçalves, que está aqui sempre muito distraído a receber os convidados desta tarde tão importante, um dia especial, olá, Virgílio, bem-vindo ao Culturando, um dia, como eu dizia, muito importante, Não Te Cales Vós, Carlos Lacerda, finalmente na minha mão. E não se vai calhar mesmo, será o primeiro, com certeza, de vários livros que serão publicados do Carlos Lacerda, porque ele merece-nos isso, o legado que ele nos deixou merece ser divulgado, amplamente divulgado e, em termos culturais, temos que aproveitar tudo aquilo que temos à mão e não descurar nada. E este é um exemplo prático disso. Ele partiu, ele deixou-nos, não deixou nada publicado em livro, mas nós vamos lhe dar voz e a voz dele não se vai calar. Deixou a sua voz, a voz de Carlos Lacerda, muitos amigos aqui, certamente muito felizes por ver tanta gente chegar para este momento tão especial. Sim, sem dúvida, o Carlos Lacerda e a polosia têm este efeito agregador, a cultura têm este efeito agregador, junto às pessoas, junto às pessoas. E estamos aqui unidos pela mesma causa, pelo mesmo fim, neste ambiente descontraído, neste ambiente de urbanidade, de elevação, para passar a mensagem, para passar a palavra, para darmos a conhecer aquilo que os nossos escritores vão fazendo e aquilo que eles nos vão deixando ao longo dos tempos. Frigil, o que é que vai acontecer esta tarde? Sei que temos aqui momentos muito especiais. Temos, olha, temos... Vamos ter, portanto, a leitura da polosia do Carlos Lacerda, vamos ter a animação musical pelo Paulo Rezende e vamos ter vários momentos, diferentes momentos que, com certeza, as pessoas que estão nesta sala e as que ainda venham a caminho, com certeza, que vão gostar daquilo que lhes vai ser dado dever. Obrigada, Virgílio. São as palavras de Virgílio Gonçalves que organizou todo este evento e que vai pôr aqui nas mãos dos leitores, este livro Não Te Cales, voz de Carlos Lacerda.